Relaxa Lívia, você não vai segurar a galinha Não Sorrindo de princesa Fala, eu não tô em dança Dá um beijinho nela, Issa, pra agradecer Dá um beijinho Levanta ela perto do teu rosto, Issa, perto do rosto Levanta ela, levanta a galinha, criança Mais alto Isadora galinha Isadora galinha Sorrindo, Isadora Chega o outro rosto, vai pra cá Como é que você chama, amiga? Fernanda, onde você mora? Lá em Feitãozinho, perto de Campinas Pé de uma quadradinha Eu sei onde você mora Amiga, dá um abraço Dá um beijo Dá um abraço nele, amiga Dá um abraço nele Dá um beijinho nele Quero quanto é real? Não Gatinho, dá um sorriso, Nicole Pega ele por baixo Pega ele por baixo Coelho da Índia Ô, Nicole Levanta, amiga, levanta o bicho Mais alto, Nicole Mais alto, Nicole Levanta Põe a cabeça igual a capacete Dá um beijinho nele Querendo tudo O molequinho lá na vovó Lá, ó Lá, ó Lá, ó